É desnecessária a discussão sobre o suposto agravamento do risco pelo segurado em seguros de acidente pessoal, decide terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Assim como o seguro de vida, o colegiado entendeu que na hipótese de seguro de acidentes pessoais, a discussão acerca do suposto agravamento do risco do sinistro pelo segurado é desnecessária, devendo-se conceder a indenização quando evidenciado o sinistro não natural, o nexo de causalidade e o óbito do segurado. Com esse entendimento, os ministros da terceira turma reformaram o acordo do Tribunal de Justiça de Santa Catarina para conceder o seguro aos pais de um condutor que faleceu em um acidente de moto. A negativa de cobertura havia se baseado no fato de o segurado ter perdido o controle da direção e invadido a contramão em alta velocidade, colidindo frontalmente com outro veículo. De acordo com a relatora, a ministra Nancy Andrigui, na segunda sessão do STJ, consolidou-se a orientação mais benéfica ao consumidor, no sentido de afastar o pagamento da pólice do seguro de vida, tão somente quando ocorrer suicídio dentro dos dois primeiros anos do contrato. Naquela decisão, estabeleceu-se que o agravamento do risco pela embriaguez, assim como a existência de eventual cláusula excludente da indenização, é crucial apenas para o seguro de coisas, sendo desimportante para o contrato de seguro de vida nos casos de morte. A ministra observou ainda que ao se considerar o seguro de acidentes pessoais correspondente ao seguro de pessoas e não de danos, é indevido averiguar o agravamento intencional do risco por parte do segurado.